Nós temos, eu vou começar a conversa, Fábio, a partir do Evangelho de Marcos, que vamos proclamar amanhã. É o capítulo 3, versículo de 20 a 35. Aqui nós temos o seguinte, Jesus, quando ele começou o ministério dele, aquela proclamação do reino de Deus, indo de cidade em cidade, ele enfrentou muitas dificuldades, muita oposição. E encontrou no começo do seu ministério, principalmente a oposição de dois setores. Aliás, um continuou a vida inteira. Primeiro, da família. Segundo, dos doutores da lei. Então nós temos aqui essa passagem. Jesus está numa casa, rodeado de gente, muita gente. E aí então diz o São Marcos. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Eles acharam que ele estava louco. Imaginem só, né? Às vezes, Jesus sai de Nazaré, começa a pregação do reino de Deus, os discípulos em volta, aqueles sinais que vão acontecendo, os milagres, tudo mais, a multidão, né? E eles ficam apavorados. Mas como assim? Estava aqui até ontem, não é? Jesus tinha 30 anos, viveu 30 anos no meio dele. Nunca aconteceu nada de extraordinário, né? E agora então, todo esse negócio, ele falou, coitado, ele pirou, ficou louco. E aí está dando uma de messias aí, não é? Então, eles foram lá para pegar Jesus. É claro que não pegaram, né? Porque estava a multidão lá. Essa foi a primeira oposição. Como é que Jesus resolveu isso? É interessante. No final, nós temos aqui no versículo 32, diz o seguinte, né? Havia uma multidão sentada ao redor dela. Então, lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Agora já tem Nossa Senhora no meio. Primeiramente, foram só os parentes, né? Certamente, o parentesco era muito forte naquela época entre o povo judeu. Então, foram lá. A segunda vez, levam Nossa Senhora. E aí, então, Jesus vai dizer, Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados, ao seu redor, disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Como é que Jesus resolve? A família é importante, mas é uma família maior que Ele está construindo. E a família é de Deus. É a família daqueles que cumprem a vontade de Deus, né? Portanto, aqueles que realmente vivem a vontade de Deus. E aqui, naturalmente, a gente lembra, Nossa Senhora Maria, Foi aquela que mais cumpriu a vontade de Deus. Quando a gente pega o Evangelho de Lucas, a gente vai ver, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quer dizer, ela viveu, realmente, a palavra de Deus. É um olhar que acreditou. Mas, Jesus mostra, a família tem seu lugar. Agora, tem uma missão maior. A família de Deus. Vai formar a família de Deus. Que vão ser pessoas irmãs, irmãos dele, né? Aqueles que cumprem a vontade de Deus. Então, Jesus coloca a família no seu devido lugar. A gente vai ver outros evangelistas também isso. Jesus dizendo, a família é importante, mas eu tenho uma missão maior. Formar uma família maior. Família daqueles que cumprem a vontade de Deus. Então, Jesus resolve esse problema. Nós vamos ver depois, quando Jesus está morrendo, Jesus confia a mãe dele para um discípulo, um discípulo amado. João, sua mãe, sua mulher e seu filho. Quer dizer, Jesus não abandonou a família. E depois nós vamos ver, nos atos dos apóstolos, que a família de Jesus estava reunida junto com os apóstolos. A família de Jesus estava lá, Maria e os parentes reunidos lá, quando veio o Espírito Santo. E quem é que ficou à frente da comunidade de Jerusalém? Foi Tiago, que é considerado irmão de Jesus, parente de Jesus. E diz a história que no começo a comunidade de Jerusalém estava realmente com a família de Jesus à frente. Então, é bom a gente lembrar isso. Quer dizer, não é que Jesus rejeitou a família. Não, família é importante. Mas ele tinha um projeto maior, que era uma família maior. A família de Deus. Então, esse foi o primeiro enfrentamento de Jesus com a família. Como diz aqui, acharam que ele estava louco. Depois viram que não estava não, não é? O segundo enfrentamento foi com os doutores da lei. Então, o que nós temos é o seguinte, não é? Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beuzebú. E pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Porque Jesus, então, tinha toda aquela pregação da palavra, os sinais. E também livrava as pessoas dos espíritos maus. Fazia os exorcismos, não é? Então, ele vem dizer, não, isso ele está fazendo. Viam que estava fazendo o mesmo, não é? Viam com os próprios olhos. Então, começaram a dar uma explicação. Não, ele faz isso porque ele tem o poder do diabo. Esse Beuzebú era o diabo, não é? Como era visto lá na terra de Canaã, não é? Bom, como é que Jesus enfrenta isso? Jesus vai dizer o seguinte, olha, um reino dividido, ele se acaba. Na guerra civil, acaba um país. Nós sabemos disso, não é? Se as duas forças forem iguais, então se arrebentam, acaba tudo. Então, ele vai dizer, se o diabo está expulsando o diabo, quer dizer, é um reino dividido. O diabo contra o diabo, não é? E então, ele se arrebenta. Jesus dá essa resposta. Depois, Jesus fala uma coisa muito séria. Ele diz o seguinte, veja só. Ele vai dizer, no versículo 25, Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Veja, o que é para Jesus pecar contra o Espírito Santo nesse trecho aqui? Você vê uma obra de Deus, sabendo que é a obra de Deus, você vai dizer, não, isso é do diabo. Isso daqui é realmente um pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo. Você sabe que é o Espírito Santo. E você, por despeito, por qualquer motivo, você vai dizer, não, isso aqui é do diabo. É o demônio que está fazendo isso. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. E com relação a esse pecado de Jesus, não há perdão. Isso aqui é impressionante. Se você pegar a primeira carta de João, no final, capítulo 5, quase no finalzinho, São João diz o seguinte, Há pecados que não levam à morte. E então você deve rezar por essas pessoas que estão nesse pecado, por se arrependerem, por conseguirem o perdão de Deus e tudo mais. Mas há pecados que levam à morte. Então não adianta rezar por isso. É interessante, não é? Essa história do pecado contra o Espírito Santo. Que é se opor, realmente, ao projeto de Deus. Agora, você compara esse trecho. Primeiramente, Jesus com a família resolveu. Tem uma família maior. Jesus com os doutores da lei. E eles vêm dizer que Jesus estava agindo para meio do diabo. O pecado contra o Espírito Santo. Que não tem perdão. Agora, você veja a segunda leitura. A segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Capítulo 4, versículo 13 a 18. E o capítulo 5, o primeiro versículo só. O que nós temos aqui? São Paulo enfrentou muitas oposições na sua pregação do reino de Deus, do Evangelho. Encontrou muitas oposições. E aí, São Paulo vai dizer como é que ele venceu essas oposições. Então, ele vai dizer que foi através da fé. Sustentados pelo mesmo Espírito de fé, conforme que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus. E nos colocará a seu lado juntamente convosco. Veja só, então, São Paulo, ele fala da fé. E da fé, principalmente, no que acontece para nós depois da morte. Veja depois o versículo 16. Por isso, não desanimamos. Não desanimamos. Encontrando dificuldade e tudo mais, mas não desanimamos. E ele vai dizer assim, no versículo 17. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea, acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. Não tem medida. Então, estão passando por isso. Mas isso daqui, a gente vence. Por quê? Isso aqui está trazendo para nós um mérito muito grande. Nós estamos perseverando, estamos vencendo na obra de Deus. E, naturalmente, o que nos espera é muito mais, como ele diz, incomensurável. Quer dizer, não dá nem para falar o tamanho do que vai acontecer para nós. E depois, no capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, De fato, sabemos, se a tenda em que nós moramos nesse mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra das mãos humanas, mas que é eterna. Quer dizer, eles podem me matar, como de fato mataram, mas não acabaram com Paulo. Pelo contrário, Paulo, ele adquiriu uma morada eterna junto de Deus. Então, essa fé, realmente, na vida eterna, deu uma força muito grande para Paulo. Ele venceu tudo, a fé em Jesus Cristo, que faz ver que vale a pena vencer até as oposições mais difíceis, até a morte, porque a gente tem alguma coisa maior depois, né? Então, veja, comparando Paulo com Jesus, que enfrentou oposições, como é que ele venceu? Pela fé em Jesus Cristo. Jesus venceu de outra maneira, porque ele é Deus, né? É o nosso Salvador. Agora, veja, Jesus dizendo para os fariseus, fariseus não, os doutores da lei, né? Os mestres da lei. Jesus dizendo do pecado. Eles estavam fazendo um pecado muito grande. Estavam dizendo que Jesus estava fazendo aquilo pelo poder do diabo. Quando Jesus estava fazendo pelo poder de Deus. E eles estavam vendo. Então, Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo. A primeira leitura, que é tirada do livro do Gênesis, que é muito interessante. É a história depois que eles comentaram o pecado. Então, o que nós temos aqui? Adão e Eva. Eles comeram fruto da árvore proibida. Porque muita gente fala que é maçã, mas não é não. Você pode comer maçã sossegado, viu? Inclusive, comprar lá no... No Bom Dia. No Bom Dia. Porque a árvore lá se chama a árvore da ciência do bem e do mal. Ciência do bem e do mal. E mal, em latim, é malo. E maçã, em latim, é mala. Então, por isso que veio essa confusão dizer que é maçã. Mas não é. É uma árvore que... É uma figura. Está vendo? É uma figura. Então, o que que aconteceu? Eles quiseram ser como Deus. Saberam o que que é bom e saberam o que é mal. E essa foi a tentação do diabo. Vocês serão como Deus. Então, Deus está com medo de vocês. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser Deus. Vão ser Deus. Isso é o pecado. O que que é o pecado? É se opor ao projeto de Deus. É a gente se colocar no lugar de Deus. Então, eu vou fazer o meu projeto. O projeto de Deus fica pra lá. Porque eu sou Deus que nem Ele. Então, eu vou fazer o meu projeto. Vou viver a minha vida. E Ele que fique por lá. Porque eu tenho muito poder. Eu sou Deus. É a tentação do mundo de hoje. É a tentação que nós temos. Infelizmente, o homem quer ser Deus. Eu tenho um livro que saiu por aí. Até foi muito lido. Homo Deus. Que chama. Que escreveu o Homo Sapiens. Tem um cara que é inteligente. E ele diz que nós vamos ser imortais. Um prazo ali. O prazo que ele dá é até rápido. Aqui uns 20 anos. O homem não morre mais não. Nem a mulher. Nós vamos viver eternamente. Veja. Que é ser Deus. Que nós queremos ser Deus. E às vezes nós tomamos atitudes de Deus. Julgamos os outros. Condenamos os outros. E essas atitudes só Deus pode saber. Porque só Deus que conhece tudo. Bom. Que eles quiseram ser Deus. Quais são as consequências que tem. Então é o trecho de hoje. É o capítulo 3 do Gênesis. Versículo 9 a 15. Então. Deus aparece para o homem. Adão. Adão está escondido. Está escondido. E aí então. Deus diz para ele. Adão. Onde que você está? E aí o Adão vai responder. Ouvir a tua voz no jardim. Fiquei com medo. Porque estava nu. E me escondi. Veja só. Ele conversava com Deus. Era amigo de Deus. Deus era amigo dele. Ele vivia assim numa boa. Vamos dizer. De repente. Ele faz isso. É coisa errada. Agora. Ele tem medo de Deus. Quer dizer. Estragou o relacionamento com Deus. Ele quis outra coisa. Estragou tudo. E ele percebe que está nu. O que é estar nu? Se está nu. É o homem e a mulher. O ser humano. Que olha um para o outro com interesse. Antes. Olhar o outro com amor. Mesmo o ato sexual. Era visto com amor. Realização do amor. Os dois. Que se realizam. Agora não. O homem olha para a mulher. Cobiçando. Né. Pensando só em si. Muitas vezes. A mulher também. Então. A nudez é isso. Quer dizer. Você começa a olhar o outro. Com objeto. Não como. Um filho de Deus. Uma filha de Deus. Uma pessoa. Depois. A outra consequência. A briga do casal. Por que é que você fez isso? A mulher. A mulher. E me enganou. A briga. Entra. A dissensão. Quando a gente se afasta de Deus. Nós também brigamos entre nós. Por isso que existem guerras. Por isso que existem divisões. Brigas na família. Tudo isso. Porque a gente se afastou de Deus. Então a gente olha o outro como objeto. E aí entra também. A briga. Né. Depois. A outra coisa que a gente vê aqui. Quando Deus vai perguntando. Por que você fez isso? Foi a mulher. Deus pergunta para a mulher. O que foi isso? Foi a cobra. A serpente. O diabo. Você veja a irresponsabilidade. A gente não tem coragem de assumir as próprias atitudes. Essa grande tentação que nós temos hoje. Então a gente fez uma coisa errada. A gente começa a dar um montão de desculpas. Um montão de desculpas. Bapá. Isso aí foi alguém que fez. Olha. Foi o diabo que fez. Tem um teólogo russo. Da igreja ortodoxa russa. Que é muito interessante. Ele diz o seguinte. No juízo final. A pessoa que vai ser mais justificada. Vai ser o diabo. Porque todo mundo diz. Não. Foi o diabo. E o diabo não tem nada a ver. Você fez as coisas porque quis. Você vai dizer. É o diabo. É o diabo. E Deus vai dizer. Não foi o diabo. Não foi você. Foi você mesmo que fez essas besteiras aí. E aí depois. As outras consequências. Veio todo o sofrimento. Que entrou no mundo. Isso é o pecado. O pecado. A gente então entende. Quando Jesus fala do pecado. Existe o pecado. Agora. O que que acontece. No mesmo trecho. Vem. A promessa. De alguém que vai vencer. O demônio e o pecado. Então nós temos aí. No final do trecho. Dizendo o seguinte. Deus falando para a serpente. Para o demônio. Porém inimizados entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e a dela. Ela. Esta descendência. Ferirá a tua cabeça. E tu lhe fará. Ferirás ao calcanhar. O que que ele quer dizer aqui. Que haveria essa descendência. Se você pegar o original. No hebraico. É o descendente. É Jesus. É a promessa. De Jesus salvador. Que vai pisar na cabeça da serpente. Você sabe que a cobra. A gente mata não é pelo rabo não. É pela cabeça. Você tem que bater na cabeça. Amassar a cabeça da cobra. Ela morre. Mas se você bater no corpo. Ou no rabo. Você não mata não. Então aqui. Quando ele fala. Pisará sua cabeça. Quer dizer. Vai vencer. Realmente. O poder do diabo. Do pecado. Agora você veja. Esse trecho aqui. Ele é ligado. Ao trecho de evangelho. Na resposta que Jesus dá. Aos doutores da lei. Por que? Eles estavam fazendo um pecado. Por que que estavam fazendo um pecado? Estavam diante de Deus. E estavam dizendo. Que era o diabo. Que estava fazendo aquilo. Pecado contra o Espírito Santo. Agora os outros pecados. Todos eles. Possam. Possa ser o pecado mais feio. Se a pessoa se arrepende. A pessoa recebe o perdão de Deus. Agora o pecado contra o Espírito Santo. Não. Esse não tem perdão mesmo. Não é? Mas. Você veja. Muita coisa. Para a gente guardar. Nesse domingo. Temos. Jesus enfrentando a família. Ele está construindo uma família maior. Enfrentando os doutores da lei. Estão acusando que ele está usando o poder do diabo. Jesus vai dizer. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Que não tem perdão. A gente vê Paulo. Enfrentando as dificuldades. Como é que ele ofereceu as dificuldades? Com a fé em Deus. E na ressurreição. Na vida eterna. E agora vem esse trecho sobre o pecado. Como é que a gente pode costurar tudo isso? Eu acho que dá para costurar sim. Para a gente não falar muita coisa. Porque quando a gente faz uma homilia. Com muitas coisas. Fica pouco. Pouco. O que a gente pode aprender? Eu acho que a gente pode aprender. Com esse trecho. Esse final. Do evangelho de Marcos. Poderíamos ficar com ele. Quando Jesus. Quem é a minha família? Quem faz a vontade do pai? Esse é meu irmão. Minha irmã. Minha mãe. Então. Deus. Tem um projeto para nós. Tem um projeto. Então. Vamos lembrar. O projeto de Deus. É muito importante. Vamos viver. O que Deus quer para nós. Qual é a vontade de Deus. Com relação a mim. A minha família. A minha paróquia. A meu país. Vamos fazer aquilo que Deus quer. Não é? Não aquilo que a gente acha. Que é a vontade de Deus. E nós atribuímos ao mal. Ao diabo. Isso é coisa do diabo. Não é? Vamos focalizar o projeto de Deus. Para nós. Para a nossa família. Para a nossa cidade. Para a nossa paróquia. E tudo mais. Bom. Isso é o principal. Vamos encontrar dificuldades? Vamos. Vamos. Encontramos. Quais são as dificuldades? As vezes. As dificuldades que vem. Por exemplo. As brigas. Problemas. Não é? Que nós temos de ir resolvendo. Agora. O principal. É realmente a gente focar. A vontade de Deus. O que Deus quer de mim. O que Deus quer da minha família. O que Deus quer da minha cidade. Da minha paróquia. Tudo isso. Eu acho que a gente podia focalizar isso. E se as vezes a gente erra. A gente deve lembrar. Olha. Jesus. O que Deus prometeu o salvador. Jesus morreu por nós. Para nos libertar do pecado. Agora. Tenhamos cuidado. De não confundir as coisas. É vontade de Deus. Não vou dizer que é do diabo. Se é coisa do diabo. Não vou dizer que é de Deus. Que isso realmente. É a gente se esquivar. A gente se livrar. Vamos dizer. Da luz do Espírito Santo. Que é a coisa mais importante. O comentário. A meditação melhor. A primeira leitura. Que sobre o pecado. É dada pelo Salmo 130. Na Bíblia hebraica. 129. Na Bíblia grega. É um Salmo de penitência. Nós temos na Bíblia. Alguns Salmos de penitência. O mais famoso. É o 5150. Que é atribuído a Davi. Esse daqui. É um Salmo também muito conhecido. Que ele começa. Das profundezas. Eu clamo a voz. Senhor. Escutai minha voz. Das profundezas. Quer dizer. Se sentindo seus pecados. Sua miséria. Então você clama a Deus. E Deus escuta. Vossos ouvidos. Sejam bem atentos. Ao clamor da minha prece. Deus ouve. Deus ouve. Deus é misericordioso. E aí a gente. Olhando os pecados da gente. A gente vai dizer para Deus assim. Se levar-lhes em conta. Nossas faltas. Quem haverá de subsistir. Quem é que vai. Vai resistir. Mas ele depois. Ele vai olhar para Deus. Mas em vós se encontra o perdão. E eu vos temo. E em vós espero. Quer dizer. Deus dá o perdão. Você pecou. Olha para Deus. Pede perdão. Deus é o perdão. No Senhor. Põe a minha esperança. Veja. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor. Mais que eu vigia pela aurora. Então. Aquele guarda noturno. Esperando que chegue logo o dia. Para ele voltar para casa. Tudo mais. E o final. É muito bonito. Espere Israel. Meu povo. No Senhor. Mais que eu vigia pela aurora. Pois no Senhor. Veja só. Pois no Senhor. Se encontra. Toda a graça. E copiosa. A redenção. Ele vem libertar Israel. De toda a sua culpa. Se encontra. Toda a graça. E copiosa a redenção. Veja. Então. Deus. É misericordioso mesmo. Deus nos ama. Nos perdoa. Só não perdoa. Se nós não reconhecemos. A vontade dele. O pecado contra o Espírito Santo. Né? Então. Veja. Fábio. É um domingo assim. Muito rico. A gente poderia pegar. Cada trecho. E já fazer uma humilhia. Mas daí a gente se perde. Eu acho que a gente tem de. Realmente pensar muito isso. Mas. Eu acho que a gente poderia. Realmente se apegar. A essa resposta. A família que Jesus dá. Né? Nós temos uma família. Nós amamos nossa família. Agora. Nós pertencemos a uma família maior. Essa família maior. É de quem? De quem cumpre a vontade de Deus. Então. Na nossa vida. Isso é importante. Vamos enfrentar dificuldades. Vamos. Pessoas que vão dizer. Ah. Você está. Seguindo esse caminho. Da igreja católica. Isso é coisa do diabo. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Né? Que nós devemos vencer. Ou então. Outras dificuldades. E aí. Então. Te olhar para frente. Como Paulo. Olha. Vale a pena. Vale a pena. Parece que não vale. Mas vale a pena. Porque. Nossa vida. O dia acaba. E depois. Né? A eternidade. Como é que vai ser? Né? E se na vida da gente. A gente pecar. Lembrar. Né? O Adão e Eva. Que fizeram aquele pecado. E tudo mais. Nas origens. Mas a promessa de Jesus. Que veio. Já veio. E é realmente o nosso salvador. Então. É um domingo assim. Que traz muitas coisas bonitas. Não é? E eu acho que. A gente tem muito o que aprender. Né? Nossa. A palavra de Deus. Né? Muito o que aprender. Rico demais. Em Dom Luizinho. É muita coisa. Nossa. Que coisa linda. Essa liturgia desse domingo. É muito. Muito. O evangelho de Marcos. Marcos é interessante. Que ele pega um ritmo de narração alucinante. É. É muito rápido. Rápido. Então ele vai. Por exemplo. Se ele pega Lucas. Esse trecho. Aqui da família de Jesus. Ele aparece de outro jeito. E Mateus também. Mas não é assim nessa. Juntando, né? Os enfrentamentos de Jesus. Então é até meio complicado. Às vezes. Para a gente fazer uma humilha. Porque a gente pode se perder. E na humilha. É importante deixar uma ideia. Um ensinamento. Bem claro. Para o pessoal guardar. Porque se a gente começa a juntar muita coisa. Não fica. Então a gente tem de lembrar. Fica o que é mais importante. Da mensagem do evangelho. E dos outros textos também. Eu acho que poderíamos focalizar. Localizar esse aspecto. Quem é da família de Jesus? É aquele que cunha a vontade de Deus. Então nós somos dessa família. Vamos encontrar dificuldades? Vamos. Tem gente que você está. Essa coisa não é de Deus. Não é coisa de Deus. O pecado é contra o Espírito Santo. Você pode encontrar outras dificuldades. Mas você olha para frente. Você às vezes. Não faz a vontade de Deus. É o pecado. Então olhar. A primeira leitura. A promessa. Que já se cumpriu. Nós temos Jesus. Que é nosso advogado. Como dizia São João. Se você comete um pecado. Lembre que Deus é maior que seu coração. Então é realmente uma coisa. É bonito esse domingo. É bonito. É muito ensinamento para nós. Não nos cabe mais do que pedir agora para o senhor. Uma benção. Tem dúvida. Para os nossos ouvintes. Para nós aqui também da rádio. Tem dúvida. Então o senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso senhor Jesus Cristo. Esteja diante de vós. Para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada. Sempre Virgem Maria. Mãe de Jesus e Nossa Mãe. De São José e de todos os santos. Desça sobre vós a benção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. E esta benção permaneça para sempre. Amém.